O Hokage de quem eu falo, não se parece em nada com o seu Itachi Uchiha Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage em que eu desejo me tornar Andando na escuridão, por esse objetivo Não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos Itachi Uchiha, mais uma vez Cartina edição, eu tô de volta Eu passei tanto tempo sozinho aqui Eu nem sei mais nada sobre mim Tantas coisas que eu deixei pra trás Eu abandonei ideais A meus pais Eu sei que tanto tempo passou Eu nunca perdi essa dor Eu sempre busquei vingança Seus olhos se secaram no meio dessa matança Me diz por que tanta ganância Os meus olhos já perderam a esperança Eu não sei pra onde eu vou A minha mente já se perdeu no ódio Eu me joguei no submundo Abracei esse mundo imundo E num segundo eu me mergulhei tão fundo Eu sempre estive cego por causa Me distanciei só pra não te machucar mais Diz que eu ainda sinto que eu ainda tô igual Eu não sei mais Tudo que eu sinto, que eu vejo, que eu toco Se torna uma grande chama de terror Esse vazio que eu carrego no peito Me mostra como tudo isso piorou Não acabou Olha pro chão Tá tudo banhado em escuridão Escuta sua dor no seu coração Olha pro lado, cadê seu irmão? Eu não tinha percebido Eu não tinha percebido Que o erro sempre foi Eu sempre estive tão sozinho Porque você e não eu Eu sempre busquei vingança Os seus olhos se secaram no meio dessa matança Me diz por que tanta ganância Os meus olhos já perderam a esperança Eu sempre estive avisos de mim Para mim que isso era ruim Me diz o que eu fiz Nunca foi o que eu quis Me perdoa por ter sido assim O que eu fico Isso é a merda Na de quando eu fui